Vídeo de luta. Quem pediram foi vocês. Miyamoto vs. Baki. Confronto lendário. Pra quem curte ver esses rolês, porrada. Luta. Não sei nada sobre o anime. Sugeriram. E vamos ver. É isso. Simples assim. Quando Miyamoto Musashi foi clonado na era atual, bairro de Bakiô... Ah, esse cara do Sociedade Z. Ele fala muito engraçado. Ele é muito empolgado, tá ligado? É legal, legal. Para uma disputa a treino. A experiência do samurai falou bem mais alto. Opa. Na época do torneio do poder, Dragon Ball lotou diversos estádios, praças e ruas ao redor do mundo para assistirem as finais do torneio. Eu não tava... Eu não tava... No meio ainda não falava sobre isso, mas... Deve ser foda. Ir sentindo a luta custou bem caro. Porém, no futuro, quando Miyamoto descobria sobre os feitos de Baki no passado, ele compreendia que o garoto não havia lutado a sério. Ele ia até Tokugawa e exigia um combate de vida ou morte. Baki estava preparado. Seu foco era tirar a vida do espadachim. Se Miyamoto causou estragos irreparáveis na sua era, tirou vidas em combates mortais, Baki planejava mandá-lo de volta a outro mundo. No dia da luta, arena subterrânea, lutadores de todo mundo se dirigiam ao submundo das lutas. Nomes como Motobi, Gaia, Jack Hama, Orochidopo, Kakisumi, Kaku Kaiô, Oliver Biscuit, os maiores do mundo, paravam e ansiavam pelo maior evento desde Baki contra Yujiro. De repente, Miyamoto entrava na arena. Ele emanava sua aura. O Oliver suava frio. O indomável pensava como esse homem pode existir. De repente, uma aura muito maior saía do lado oposto. Era Baki, o campeão da arena. Antes da luta começar, Miyamoto via Baki com um banquete infindável. Porém, quando o campeão parava na sua frente, pronto para matar ou morrer, os pratos estavam comidos. Baki não vinha para oferecer nada ao lendário samurai. Ele vinha apenas para atirar. O seu objetivo era a vida de Miyamoto. O espadachim comparava Baki à guerra de Sekigahara em 1600, onde tudo estava acabado. Miyamoto virava com a situação. Ele dizia para Baki se preparar, pois naquele dia, seu objetivo era tomar até a última gota de sangue do campeão. O juiz chegava e dizia tudo exceto armas de fogo é permitido nesse combate. Ele dizia que Goroogô mandava alertas que o golpe daquele combate era apenas visar um vencedor. Então fair play e poupar a vida de seu oponente era visto com bons olhos. E ambos deviam considerar essa possibilidade. Não, era para ter, mas foi tão bizarro que parece que tem. Pode chutar. Pode chutar. Pode chutar. Enfim, mas não é para o que é isso. o tambor soava. A hora de Miyamoto saía e ele sacava suas duas espadas ilusórias. A arena gelava. Todos os lutadores entendiam que mesmo sem espadas nas mãos, elas ainda estavam lá. Baki caminhava calmamente e dizia em tom de arrogância, já que você tem espadas, você não precisa pegar aquelas lá. Miyamoto se irava e achava que Baki estava o menosprezando pela falta de espadas reais. Baki dizia que jamais faria isso e o golpeava. Ele tirava um fio da sua sobrancelha e fazia um pequeno corte no seu superfílio. Porém, Baki havia sido cortado pelo seu corte ilusório. Ele caía no chão e Miyamoto chutava. Baki se levantava, lambia o sangue e dizia No passado você não disse que chutes eram tolos? O corte ilusório. Não o agradava, porém, chutar um oponente no chão ou chutar um chute baixo era eficaz. Isso ele havia sentido na pele contra Yujiro Hama. Ambos se preparavam quando o conjunto de gerações retornava. Miyamoto se movia em 0,00x, porém, saindo em velocidade máxima com uma barata, Baki era mais rápido e o contra-golpeava. Com 3 jams em 3 pontos vitais, o samurai era nocauteado. A maioria da plateia sequer entendia. Zero, 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 ele tá se envolvendo a nada? Ele tá parado. É? Porque zero, x, é zero, não é? Não? Apenas doa, Pukatsumi, Kaku Kaiô e Goku e Chibukawa viram aquela situação. Eles entenderam que 3 golpes saíam como um golpe apenas. Eles ficavam abismados com a... É tipo a autora de Kimetsu dizendo que os caçadores não têm poder? Mais um coração vermelho e salve-se. Eita, obrigado pelos dois meses, Clara. Tamo junto. Ó, isso aqui mesmo vai mudar o emblema aí, hein? Aquele nível, o narrador contava que Bob Manden foi um atirador lendário capaz de atirar... Alex, obrigado pelos cinco meses, mano. Tamo junto demais. Em 0,02 segundos, o som era como se apenas um disparo havia sido efetuado, mas que havia feito algo parecido. Porém, a diferença... Tá, não tem poder, mas tem poder, entendi. Não tem poder... É aquele... Não tem poder de... Mangá. Não tem poder, mas os caras fazem coisas sobre-humanas. É o famoso não tem poder, mas tem poder. Tá, saquei qual é. Saquei. Saquei qual é. É tipo... Kuroko no Basket. Não tem poder, mas os caras entram na zona. Ah, mas a zona existe, tá, não sei o quê. Tá, mas os caras conseguem ouvir uma porta abrindo no coração da pessoa, tipo... Não tem poder, mas tem poder. Mas não tem poder, entendi. É que Baki soltava três disparos no rosto, no plexo solar e nas genitais. Enquanto tirou a distância que existia, Miyamoto sangrava e se arrastava. Ele experimentava técnicas novas, algo que não tinha no seu período. Ele se levantava e dizia que Baki deveria ter atacado, deveria ter acabado com ele. Inclusive, ele poderia ter feito isso várias vezes, enquanto ele estava apagado no chão. Se Baki fosse um samurai como ele, a vida do desacordado seria ceifada. Baki cagava para o aviso, Baki o chutava e o samurai se defendia. Enquanto ele se recuperava, se recuperava das dores dos testículos. Ele ainda estava segurando e protegendo lá. Na plateia, Shiba se impressionava. Deveia ter colocado essa regra aí. Onde o campeão o derrotou apenas sendo golpeado. Se Shiba mirava os olhos de Baki, Baki deixava ele acertar os seus próprios olhos. Assim, os seus dedos quebravam. Se Baki fazia absurdos dessa forma, por que contra Musashi não funcionava? Qual era o nível daquele samurai? Se Baki era tão poderoso, se movia a ponto de confundirem com o teletransporte. E resistia a absurdos. E Miyamoto estava batendo de frente com ele. Qual era o nível daquele samurai? Musashi tecia elogios a Baki. Que velocidade colossal. Não tinha aceleração. Era velocidade máxima desde o início. Um nível excepcional. Baki era como o arco. Ele se movia absurdamente. Não tinha um padrão. Na arena, os maiores lutadores do mundo compreendiam que ambos estavam em níveis altíssimos. E que aquela luta se resumia em quem iria ler o jogo de luta do outro primeiro. Baki caminhava e não... Então é, estilo... Na verdade agora já virou... O Chigurinho e o Dragão. Não é o Chigurinho e o Dragão, né? Qual é aquele... Tem um filme chinês que os dois ficam se encarando e fazendo a luta inteira na cabeça. Soltava vários golpes. O samurai defendia. As pessoas sequer viam. Motodo explicava que Miyamoto via tudo. Pessoas comuns se confrontadas contra um arremessador profissional de beisebol. Por mais que elas já saibam como funciona aquele movimento, Elas não conseguirão acertar a bola em movimento. Não iriam parar os ataques com as mãos nuas de um profissional de vôlei. E não conseguiriam lidar com a potência de um boxeador profissional. Por mais que todo mundo saiba como funciona a forma desses golpes. Um corpo despreparado não é capaz de lidar com um profissional. No combate, Musashi começava a fazer movimentos de mão. Ele pegava suas espadas ilusórias, agora muito mais polida. Ele se sentia livre e feliz para fazer tudo que ele... Chate, não tem poder, não silva. Narrador, Baki pula e alcança a estratosfera enquanto aguenta 28 mísseis nucleares. É verdade, é verdade. Bem queria fazer. Baki o atacava e era cortado. Baki não entendia se aquilo era uma ilusão. Por que ele estava se sentindo cortado? Miyamoto segurava e golpeava seus testículos. Baki gritava de dor. Miyamoto continuava... Realmente a luta não tem limites, gente. Caraca! Aí não, mano. Ataque ilusórico. Ele danificava mentalmente seus oponentes. Musashi não era considerado o incomparável sob os céus à toa. O espadashi golpeava e antes de ser o sinal neural de 0,5 segundos... 0,5. ... o Baki o segurava e golpeava. Porém, Musashi evitava aquele ataque. Vixe! Era uma disputa de mestres. Baki chutava e Musashi o acertava em cheio. Foda. O Baki o considerava o deus da guerra. Será que Baki, o ápice das artes marciais, conseguiria lidar com aquilo? Gaia dizia que Baki não venceria. Motobi falava. Será? Ele lembrava de um dia que ele estava batendo papo com Goku e Chibukawa. E ele falava que por várias vezes durante o seu dia... Ele se pegava pensando ou treinando artes marciais. Mas uma pessoa ia além. Baki por 24 horas, 7 dias da semana. Não importava o que ele fazia. Ele só pensava em artes marciais. Ele lutava mentalmente, se colocava em conflitos. Dormia pensando nisso. Tudo era pensando em artes marciais. Era como se ele se divertisse lutando. O tempo todo, toda hora. Baki não parava. Alguém que trabalha muito não venceria alguém que se diverte trabalhando muito. Miyamoto pegava o Makatana e Baki... Oh, conceito interessante é isso daqui, hein? Olha lá. Toda hora, Baki não parava. Alguém que trabalha muito não venceria alguém que se diverte trabalhando muito. Não venceria alguém que se diverte trabalhando muito. Faz sentido? É, cara. Miyamoto pegava o Makatana e Baki pegava a outra. Musashi perguntava o que você estava fazendo. A resposta era que ele visava imitá-lo. O samurai lendário dizia calmamente. O que você espera ao segurar uma espada contra Miyamoto Musashi? Baki dizia que ele imitava para ficar no seu próprio território. Afinal, massacrá-lo sem Musashi usar uma espada sequer seria algo extremamente sem graça. Geral se espantavam e pensavam. Massacrar? Baki não estava lutando a sério esse tempo todo, pessoal. Ele apenas estava se divertindo. Musashi falava. Massacrar? Você está bem da cabeça? Quem vai massacrar quem? Baki dizia que veio até a arena para se despedir dele. Musashi olhava e falava. Um irá partir, mas não serei eu. Ele apontava aos céus e dizia. Eu permanecerei no topo. Eu irei reinar sobre o topo. Meu caminho será feito cortando. Eu olharei a terra do pico mais alto. Baki olhava e dizia. Não aqui. Nesse mundo, nessa era, você não subirá cortando pessoas. Ele olhava e pensava. Senhor Musashi, você não pode ficar nesse mundo. Baki fazia a pegada de Musashi. Ele carregava a espada e jogava. A queima-roupa, Musashi parava o ataque facilmente. Mas Baki não queria acertá-lo com a espada. Ele disparava... Claro que não. Mas peraí. Agora essa espada é real ou ela é fake? Eu não entendi. Agora eu me perdi no real ou fake? Ah, essa é a real. Ah tá. Agora é real. Eu ia falar. Caralho, mano. Peraí, o maluco... Não tá. Agora essa é real. Foi bom. Eu já esperava que você pararia a espada. Agora, com ambas as mãos ocupadas, era fácil demais acertá-lo. Baki chutava com tanta força que a alma dos samurais saía do seu corpo. Musashi soltava as espadas. Espadas essas que nem o Jiruhama conseguiu fazer Musashi soltar, galera. Baki segurava uma espada no ar e olhava pra Miyamoto apagado no chão. O narrador contava que em combates esportivos não são nada se comparados ao mundo dos guerreiros, onde a vida equivale. A vida está em jogo. Combates modernos não podiam ser comparados a partidas de vida ou morte. Mas isso pouco importava. Se um lutador for nocauteado ou finalizado, isso era praticamente o mesmo. O vencedor tem domínio sobre a vida ou a morte do derrotado. E ainda assim, ninguém perdia a vida. Isso era muito melhor. E ali, galera, Baki tinha controle sobre a vida de Musashi ao lutar a sério. Baki pensava e colocava sua espada próxima ao samurai e fingia golpear. Musashi acordava e Baki estava sentado olhando. Ele dizia que era melhor pararem por aqui. Era como se já tivessem descobrido quem que era o superior. É fato. O conceito da espada havia sido deixado por suas espadas. Miyamoto dizia que nada era guardado para sempre. Pra confortá-lo, Baki dizia que se ele tivesse espadas desde o começo, ele sem dúvida seria cortado em pedaços. Miyamoto dizia que Baki o reduzia a uma humilde consideração para tentar confortá-lo. Ele estava derrotado. Baki se levantava e falava. Você acha que eu não posso usar espada, certo? Ele começava a golpear o arco. E Miyamoto dizia. Cara, você é amador, porém você entendeu o espírito da coisa. Baki dizia que amador ou não, aquela espada poderia massacrá-lo. Geral gelava. A luta não tinha acabado. Tom já não estava mais da meno. Baki realmente planejava matar Miyamoto. O samurai se levantava e dizia que ao longo de sua vida, ele viu inúmeras espadas sair das mãos de outras pessoas. Ou qualquer arma que empunhavam. Elas saiam das mãos. Arma e homem não podem ficar juntos o tempo todo. Ele queria e buscava por toda a sua vida. Uma espada inseparável. Ele poderia suportar a solidão. Mas sem espadas na sua mão, ele se sentia sozinho. Você de mãos nuas, ele falava para Baki. Transformou parte do seu corpo em armas. Os seus membros não vão te abandonar. Baki ficava desconfortável e meio triste. Ele dizia. Mas será que você pode achar essa espada inseparável no outro mundo? Ele atacava, porém Musashi segurava a espada. Baki sorria e dizia. Isso foi fácil demais. Você sempre segura a espada. Com as duas mãos presas, você não pode se defender. Baki preparava o golpe. Porém, de repente, uma velha aparecia e beijava Musashi. Quê? Cara, essa eu não esperava. Caralho. Top plot twists dos animes. Eu não imaginava uma idosa invadir na luta. Caraca. Mano. Foda. Caralho. Esse plot twist eu não esperava. Vamos lá. Baki preparava o golpe. Porém, de repente, uma velha aparecia e beijava Musashi. Todo mundo observava espantado. Ninguém entendia nada. Miyamoto desaparecia enquanto era beijado. Que negócio. Todos se perguntavam quem que é essa. A velha rezava um mantra e a alma do samurai voltava aos céus. E pra quem tá perdido, essa velha é irmã do Tokugawa. É uma paranormal. Quando Miyamoto foi clonado, o que aconteceu, pessoal? Pro clone ser o próprio Musashi, ela fez um ritual e colocou a alma do próprio samurai naquele clone. Após isso, a velha dizia pra Tokugawa que cometeram um crime. Faz sentido. Afinal, clonar Musashi era como soltar um monstro gigantesco numa cidade. Eles tinham noção daquilo, porém ainda assim foram levados por sua curiosidade. Eles mereciam punição de mil mortes por soltar aquele monstro na era atual. Bakke dizia que todo mundo convidou o Musashi pra participar de combates. Eles queriam sentir, confirmar o poder das suas espadas. Eles queriam ver a sua brutalidade desumana. Então todos os lutadores eram tão culpados quanto. Em um tom triste de respeito, Jack, Dopo, Shibukawa e Bakke levavam o corpo do samurai. As pessoas começavam a orar por sua alma. Tokugawa pegava o microfone e dizia Essa partida é a partida do maior espadachim que existiu. Um grande e precioso mestre. Não juntem as suas mãos em oração, mas as mantenham firmes. Pois nos despedimos de um verdadeiro soldado. E essa foi a luta de Bakke e Musashi. O Bakke deveria ter tirado a cabeça dele. E aí depois a velha pegaria a cabeça no ar e beija... Ah não, isso daí é outro anime. Deixa que eu... Se vocês acharam, pessoal, comentem livremente. Se vocês gostaram do vídeo, eu conto com o seu like pra ajudar o canal. Se não gostaram, um deslike. Não tem problema. Um abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e tamo junto. Caraca, esse daqui foi plot twist. Esse vídeo aqui eu não esperava o final. Cara, não esperava com certeza o final desse vídeo. Foda.